Agora o assunto é economia. Quando falamos em investimento, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que precisamos de muito dinheiro para isso, não é mesmo? Só que não. Hoje já é possível fazer aplicação a partir de R$ 32, por exemplo, no Tesouro Direto. Mas como existem diversos títulos com prazos e rentabilidades diferentes, muitas vezes precisamos recorrer ao serviço de um especialista. Com o atual cenário de queda de juros, muita gente voltou a olhar para os investimentos em renda variável. Aquelas em que o investimento pode ser muito maior em um curto espaço de tempo, com uma tensão redobrada. Anos de estabilidade econômica que nós já tivemos, apesar da crise recente, eles fazem com que o investidor aos poucos saia mais do seguro que representa uma poupança e vá para alternativas que no longo prazo tendem a dar mais retorno do que a poupança. E de olho nesse cenário, Tesouro is the new poupança, baby! Traduzindo, Tesouro Direto é a bola da vez. É um programa do governo federal que é conservador, seguro e rende bem mais do que a poupança. Um investimento muito alternativo à poupança são os títulos públicos. Eles possuem a mesma segurança da poupança, se não mais, porque o principal lastro são títulos do governo federal. E outros títulos de emissores bancários, dos bancos mesmo, os CDBs, podem render muito mais que a poupança. Investir em títulos públicos é um processo bem fácil, mas, com algumas dicas, pode ser bem mais vantajoso ainda. O Leandro faz uns cálculos que só ele entende. Estudante de administração, já investiu nos títulos do Tesouro Nacional, que são os papéis que o governo emite quando precisa de dinheiro e resgata um tempo depois. E também em fundos de investimentos variados. Ele só tem 22 anos e está fazendo um test drive nessas operações. Em um ano, investiu R$ 1.400,00, que já resgatou e ainda embolsou mais R$ 200,00 do que rendeu. O meu interesse pelo mercado financeiro veio pela faculdade e, por conta de investimentos melhores, eu acabei de começar a estudar e eu deixei a poupança um pouco de lado. O que o Leandro está fazendo sem sair de casa é a porta de entrada para o mundo das aplicações financeiras e funciona assim. O investidor compra um título público do governo federal para, no futuro, receber o dinheiro com juro relativo ao período aplicado. Na prática, é um empréstimo ao governo para receber de volta. E é isso que chamamos de rentabilidade. Do mesmo jeito que as pessoas aplicam em poupança, elas podem aplicar em títulos que rendam melhor. Não é uma coisa para milionários. R$ 30,00 não. Milionário tem, mas qualquer um de classe média baixa tem também. Investir é reservar o seu dinheiro hoje para ter um futuro com um valor maior. Como são diversos títulos com prazos e rentabilidades diferentes, é possível escolher um de acordo com o objetivo financeiro. A questão é, muita gente já sabe que tem que sair da poupança, mas e aí? O que fazer? A Ana tem um canal no YouTube, onde ela literalmente traduz o economês para a nossa língua e abre o jogo sobre alguns segredos do mercado que permitem que você possa ter um retorno interessante para fazer o rico dinheirinho render. Para você começar a investir, você precisa se responder três perguntas. Que é, o quanto eu quero investir? Então, a partir de R$ 32,00 hoje, você já consegue comprar um tesouro direto, por exemplo, o que é um produto, por quanto tempo você quer investir, porque o planejamento de trocar de carro no final do ano é diferente de criar um plano de previdência para o seu filho quando ele fizer 18 anos, sendo que ele acabou de nascer, entendeu? E a terceira pergunta é entender sua tolerância ao risco. Pô, eu posso perder esse dinheiro para ganhar mais lá na frente ou eu só quero ver ele crescendo de pouquinho em pouquinho, mas tendo certeza de que eu estou ganhando no longo prazo? Então, se você conseguisse responder essas três perguntas, a gente já consegue se direcionar para uma carteira bem legal. e não precisa de muito dinheiro, que é o mais interessante.